Autoridades! Fazia tempo que eu andava o skate. Hoje é dia de obra, então eu estou de camisa e calça jeans e bota. E agora eu estou indo ali para a nossa construção no One. Alô! Alô! Maluco! Propaganda! Eu estou indo ali para o One para a gente fazer um acompanhamento dessa finaleira, já que a partir de semana que vem a gente começa a marcar com os compradores das unidades a data do closing, que é o processo de escrituração dos imóveis. Então agora detalhes finais para serem ajustados e a partir de semana que vem o pessoal começando a receber suas unidades. Não há agora? Estão menor que aquilohuman tenha. Está a 1.000, buto reais. Está a 1.000 quadris. Está rectangular. Por favor, eu tenho este caso! Vamos ao passar do que está aqui pra ir para você nar fastid若. E... O que é o melhor? Se você não sabe, como é que o turno aqui é? Onde está? Onde está? Onde está? Quanto está? Três... Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está o terceiro cidade em Florida No ano passado em Mago Não há muito brasilha Mas então, para preparar o argumento aqui E é por isso que vamos enviar 10 anos Eu não sei o que ela diz, eu não sei o que está no país Ou ela aprova um deles Ou nós decidimos A construção se mexendo ali com uma velocidade bem forte, como a gente precisa E a partir da semana que vem, mais para o final da semana A gente começa a marcar os closings Que é o processo Igual aquele que a gente fez na compra do terreno ali em Lighthouse Point Com as pessoas que adquiriram o apartamento ali no nosso projeto Então a gente agenda com eles A maioria deles não mora aqui Então a gente tem que antecipar Marcar com antecedência para eles poderem se programar Finalizar financiamento bancário Se organizar para chegar aqui E ao longo de julho A gente efetuar isso Então está indo Agora Eu estou indo Uma outra reunião Com Uma empresa de Uma outra imobiliária Para a gente fazer uma parceria comercial Para esse projeto E quem sabe Outros também Mas a gente começa com um E depois é um metro E o tempo aqui em Miami está espetacular Uma outra imobiliária 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 Tchau.